Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Nós agora estamos partindo, né? Estamos indo embora, ir lá pra casa. Graças a Deus, deu tudo certo, foi tudo muito bem. Tchau, maridinho, povo. Tchau. E é isso, gente. Acompanhe a nossa viagem de volta e veja aí os nossos vídeos, curte o nosso canal também e continue nos acompanhando, né, gente? Agora estamos descendo, o marido vem depois, aqui no elevador com as crianças. Dá tchau, amores. Tchau. Foi bela o passeio aqui, a viagem. Sim. Tchau. Vocês gostaram, amores? Sim. Gostaram muito, o que vocês mais gostaram aqui? Tem que estar aqui e ver todo o mundo da finestra. É uma ver todo o mundo da finestra e da janela, né, amores? Sim. A turma foi dita. A turma foi dita. A turma foi dita. Foi, a minha surpresa. Ai, que linda. É o que estou compreendo. É, olha o que linda, amores. A gente está agora tomando café, estamos aqui na nossa pequena sala do café da manhã do hotel, porque tem duas salas, mas a outra está tão cheia e eu não quero mostrar porque fica desagradável, né? E aqui nós estamos aqui na sala do café da manhã aqui do hotel, gente. Estamos tomando o nosso cafezinho para a gente poder pegar a estrada. De volta para a Itália, vamos voltar para casa, né, amores? Sim, sim. É, a Lenzinha não quer ir para casa, está, né, gostando demais de passear. Foi muito bom, muito emocionante. Mas agora é hora de, né, voltar para casa e somos felizes, graças a Deus. E acompanhem aí nossa viagem, também acompanhem aí os vídeos, surpresas que vai ter ainda. Vai ter muita coisa ainda no canal, muitas surpresas, muita coisa boa, né, amor? Muito bom. Muito bom. Vai ter muita coisa boa ainda para nós aí. Continua acompanhando a gente. Obrigada aí pelas mensagens, né, carinhosas que vocês têm deixado aí nos nossos vídeos. Deus abençoe vocês poderosamente e grandemente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está bem? Tem que ver minha porta da sua na sua strada Você voltou de volta? Sei Perfeito com a sua vida Muito obrigada Mas eu pego as melhores imagens Faço o pé no vídeo Eu sei da nossa viagem Sobre a gente Não vai ser tão cedo que eu vou postar, sabia? Sim Eu vou postar aqui Estir aqui olha o pouquinho liberdade A Che Одina Só é que todas ele Que espaço Justo Eles Vamos lá. 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 Paramos aqui um pouco na cidade de Trieste, a gente estamos comendo aqui, comendo uma porqueta, todo mundo aqui comendo um pouquinho para a gente poder seguir a estrada E também estamos gravando alguns vídeos aqui para vocês da cidade de Trieste, gente, tá bom? Bom, gente, estamos comendo pãozinho com porqueta, é um pão com dentro a carne de porco cozida na brasa Cadê dentro o porquinho aqui? Cadê tudo? Prende do sul, manda! Buona, paninho com porquinho Bom, gente, nossa passeio para a cidade de Trieste já acabou, conseguimos pegar o carro sem se molhar muito Fizemos vídeos sobre os navios, tudo, aquele que interessava, agora vamos para casa Já pegamos o caminho de casa e vamos ver o que encontramos para o caminho, se tem outras coisas lindas, vamos falar Vamos olhar aqui Agora chegamos na cidade de Giocha Giocha Giocha, que é a tia aqui na Itália, né? Nós estamos, eu sou o italiano e vamos fazer uma parada Trocar o pano no diazinho Também vou amamentar aquele da mama Comer alguma coisa Para daqui a pouco a gente seguir Descansar um pouco, tomar um café Né, amore? E aí a gente seguir a nossa viagem Para casa, né? Ainda estamos aí na estrada, gente E sentamos agora um pouco aqui, estamos aqui no restaurante, vamos jantar para... daqui a pouco né amor? Pegar a estrada Já pedimos Já fizemos o pedido Então vamos comer, sempre comer, comer, comer Começa a barriga Chegou a sardinha, né? Que a gente pediu Agora ainda... Sardinha em saô Vai, vamos comer isso aqui Sardinha em saô Sardinha Cebolada Que é sarda em saô Saborita Saborita É em dialeto, gente Bom, gente? Chegou o segundo prato O segundo prato Chiude Disparam energético Oi, gente Chegou o segundo prato Aqui tem fritura mista com camarão, lula E outra especialidade que eu não sei Aqui tem uma cobra Uma cobra de água Que se chama anguila Na brasa É uma delícia Confia em mim A gente vem comer cobra Não é cobra Mas... Parecida Essa aqui é lula Lula assada Uma delícia Vamos experimentar Bom, nós ainda estamos na estrada, né? Continue acompanhando aí os nossos vídeos, gente Deixa aí seu gostei Um beijo grande pra vocês Fiquem com Deus E nos acompanhem, né? Que a gente vai pra casa Mas vamos fazer muitos vídeos legais Tem muita coisa pra mostrar aí Pra vocês da nossa viagem Deus abençoe Tchau Até o próximo vídeo Tchau